A polícia tá procurando aquele homem suspeito de atirar fogo na casa da ex, mandado de prisão, expedido, tá expedido desde o dia 1º de janeiro. Trata-se da prisão preventiva por incêndio, ameaça, difamação. Ele continua foragido, a investigação segue na cola. Ele é pedreiro e dorme nas obras aqui em Maringá. A polícia procura por esse homem qualquer pista que possa chegar ao paradeiro dele. Você pode passar pra gente. Você não deve se lembrar, mas esse foi o homem que nós mostramos no nosso último programa do ano no Balanço Geral e do Cidade Alerta que queimou a casa dessa mulher e que o delegado de Sarandi falou ao vivo com a gente e disse que ia prender esse vagabundo. Então tá aí a cara dele. Se você sabe quem ele é, bota a cara dele. Vamos encerrar o Cidade Alerta de hoje com a cara desse sem vergonha que ameaçava a mulher, botou fogo na casa pra tentar matá-la.